Fala aí galera, chegamos aqui no Pro Magno, no próximo ao Barra Funda, onde vai acontecer o evento de miniaturas aqui durante o final de semana, chegamos para a montagem, vou filmar um pouquinho para vocês aí da montagem das nossas mesas, de como estão as coisas por aqui, beleza? Olha pessoal, tem bastante coisa organizada, é grande hein, lugar, bastante mesa, bastante opção, nossas mesas são as 122, 123 e 124, nós estamos a 3 mesas da Nissan, 3 fileiras, não, 1, 2, 3ª fileira da Nissan, quem comparecer dá uma visitada na gente, conversa um pouquinho, joga uma conversa fora, daqui a pouco eu posto a nossa mesa que ainda tem nada. E aí 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 Chegando aí ao final do Salão da Icast, espero que tenham curtido o vídeo, gostado, aproveita, se inscreve no nosso canal, segue a gente lá no Instagram, arroba Parma Amigues, valeu!